Léo Santana subiu mais uma vez aos palcos. Desta vez, foi até Goiânia para o Baile da Santinha. Lembrando que esse é o primeiro Baile da Santinha após a volta do gigante aos palcos. Confira agora os melhores momentos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. e a A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 O que é isso? 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 O que é isso?